Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 29 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, escorpião! Espero que você esteja bem. Hoje, as cartas mostram uma energia de transformação e empoderamento para você. É um momento para se conectar com sua intuição e reivindicar seu poder interior. Você pode enfrentar desafios internos e lidar com pensamentos ansiosos ou medos do passado, mas é importante lembrar que você tem sabedoria e força para superar qualquer obstáculo. As cartas também sugerem que é crucial que você se concentre no momento presente e evite analisar demais as situações. Lembre-se de que a verdadeira abundância e felicidade vem de estar em sintonia com sua intuição e seguir seu coração. Este é um momento de crescimento pessoal e de abandono de velhos padrões que não servem mais para você. Confie em você mesmo e na sua capacidade de manifestar seus desejos mais profundos. Lembre-se de que você merece amor, estabilidade e sucesso em todas as áreas da sua vida. Mantenha uma atitude positiva e esteja aberto às oportunidades que surgirem em seu caminho. Confie que o universo está conspirando a seu favor e que você está no caminho certo para realizar seus sonhos. Lembre-se também da importância de cuidar do seu bem-estar físico e emocional. Reserve um tempo para se conectar com a natureza, fazer exercícios e comer bem. Tudo isso o ajudará a manter sua energia equilibrada e a manter uma mentalidade clara e focada. As pessoas estarão observando para garantir que você cumpra sua palavra, querido escorpião, enquanto Mercúrio e Marte se alinham em sua terceira casa solar. Aproveite essas vibrações agindo de acordo com quaisquer ideias que você tenha discutido publicamente, sentindo-se encorajado por cada movimento positivo que você fizer. Sua consciência social atinge o pico quando a lua entra em virgem, incentivando você a fazer algo para a melhoria da humanidade, mesmo que essas ações sejam pequenas. Abrace a borboleta social que existe mais tarde esta noite, quando a lua, Vênus e Saturno se alinharem, colocando você com vontade de ver e ser visto. Uma pessoa idosa lhe dá o que pensar. Planejar e priorizar tem sido seu ponto forte. Faça a sua parte e as coisas vão se encaixar. Mantenha a calma e pratique a paciência. Alguém pode visitá-lo hoje. Cuide da sua saúde e encontre tempo para relaxar também. Um importante acordo financeiro está a caminho e pode ser um ganho inesperado para você. A suíte executiva está chamando o seu nome, escorpião. A lua cheia de leão de hoje chega a sua ambiciosa décima casa, o que pode catapultar sua carreira para a estratosfera. Você esteve duro nos últimos seis meses e isso está preparando o terreno para uma vitória profissional nas próximas duas semanas. Dê início à manifestação reconhecendo o que você realizou desde 16 de agosto passado. Se você está insatisfeito com algum aspecto do seu trabalho, esta lua cheia o ajuda a fazer as mudanças necessárias. Chega de operar no piloto automático. Pergunte a si mesmo, quais habilidades e conhecimentos você precisa para ascender ainda mais? À medida que nos aproximamos da quadratura Sol-Júpiter, querido escorpião, suas expectativas podem deixá-lo vulnerável a mudanças de humor se você as definir muito altas. Com seus instintos lhe dizendo uma coisa e as pessoas em sua vida lhe dizendo outra, a tomada de decisões pode ser difícil hoje. Ouça o que os outros estão dizendo, mas mantenha-se centrado o suficiente para comunicar seus sentimentos. Embora as pessoas sejam propensas ao exagero agora, tudo o que estão vivenciando parece real para elas. Mesmo assim, é melhor não confiar nas promessas de alguém. Talvez seja melhor ir com calma. Considere que mudanças nos horários ou nas rotas podem levar a conexões novas e interessantes, mas evite criar mais problemas para si mesmo fazendo muito. A inquietação pode ser seu pior inimigo hoje. Resumindo, escorpião, este é o momento para recuperar o seu poder, confiar na sua intuição e seguir em frente com determinação em direção aos seus objetivos. Confie em você e no processo. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1, o 8 de Paus. A energia do dia vem acompanhada de um forte impulso de ação e comunicação. Você pode se sentir ativo e precisar enfrentar diversas situações. Porém, é possível que algumas pessoas ao seu redor percebam uma certa apatia de sua parte. É fundamental estar atento à forma como você se comunica para evitar mal-entendidos. Carta 2, o 10 de Copas. Esta carta sugere que o dia tem potencial para ser emocionalmente gratificante. Pode haver reuniões ou eventos que lhe tragam alegria e bem-estar. Se você tem buscado alcançar algo no nível emocional, hoje pode ser o dia em que você experimentará essa satisfação. Compartilhar sua felicidade com outras pessoas ajudará a fortalecer as conexões pessoais. Carta 3, a Lua. A presença da Lua indica que há aspectos ocultos ou desconhecidos em jogo. Você pode estar escondendo algo ou alguém ao seu redor pode não ser completamente transparente com você. Este é um lembrete para prestar atenção às intuições e ler nas entrelinhas. A verdade poderá ser revelada e é crucial confiar nessa orientação interior. Carta 4, o Cavaleiro de Espadas. A energia do Cavaleiro de Espadas sugere que é necessário abordar as situações com clareza e honestidade. Podem surgir desafios que exijam comunicação e resolução diretas. Mantenha a mente clara e não tenha medo de encarar a verdade, pois essa abordagem o ajudará a superar qualquer obstáculo. Carta 5, a Página de Espadas. O valete de espadas indica a necessidade de aprender e estudar para enfrentar as situações do dia a dia. Pode haver informações cruciais que você precisa adquirir antes de tomar decisões importantes. Este conhecimento pode vir de fontes externas, como consultas a especialistas ou pesquisas de fatos relevantes. Hoje é apresentado como um dia de ação e emoções gratificantes para Escorpião, mas é fundamental manter a transparência e encarar a verdade nas comunicações. Preste atenção aos aspectos ocultos, pois eles podem influenciar suas decisões. Aborde os desafios com honestidade e procure aprender com as situações para tomar decisões informadas. A confiança em si mesmo, conforme sugerido na leitura geral, será fundamental para navegar com sucesso ao longo do dia. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Talvez seja hora de seguir em frente, Escorpião Coisas maiores e melhores podem surgir em seu caminho se você estiver aberto a fazer ajustes quando o Sol em Aquário formar quadratura com Júpiter em Touro. A quadratura pode encorajá-lo a fazer mudanças no equilíbrio entre vida pessoal e profissional para crescer em sua carreira. Você pode até se libertar de alguns compromissos, já que Urano também estará estacionado diretamente em Touro hoje. Uma vez que Urano esteja direto, isso poderá ajudá-lo a aproveitar mais oportunidades únicas. Tenha a mente aberta para novos contratos, compromissos e parcerias. É um momento para se concentrar no seu ambiente. Como você pode facilitar as coisas para si mesmo para lidar com suas finanças de uma forma mais produtiva e benéfica, Escorpião? Você pode estar lutando hoje com motivação. Você tem o poder de se motivar e de se capacitar para encontrar novas formas de formular planos para seus projetos financeiros. Dê um passeio na natureza para limpar sua mente. Sua imaginação está forte hoje e você pode ter algumas ideias maravilhosas que poderão trazer bons resultados para você no futuro. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 29 de janeiro são 13, 46, 12, 35, 26, 8. Amor diário Prepare-se para chiar e sorrir hoje, Escorpião. À medida que Mercúrio mental, nosso planeta da mente e da comunicação, dança pelos céus, ele se unirá em uma conjunção exata com o poderoso Marte, o deus do sexo e da paixão. Eles farão uma dança provocativa e suja, garantindo que você esteja pronto para liberar seu charme, carisma e magnetismo. Se estiver solteiro, hoje é o momento perfeito para enviar algumas palavras sensuais para uma paixão que você gostaria de seduzir. Sugira um jantar espontâneo, happy hour ou encontro e veja se você despertou o interesse deles. Talvez surgir um encontro surpresa hoje à noite. A lua está em Leão e na sua décima casa hoje. Isso está trazendo foco para o aspecto público e externo do seu relacionamento. A imagem que você apresenta ao mundo da sua parceria romântica é um retrato preciso da realidade dela? Estamos tão condicionados a esconder do mundo exterior as partes negativas ou mais difíceis de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. No entanto, pode haver algo incrivelmente catártico e curativo quando somos honestos com o mundo sobre as coisas pelas quais estamos passando em nossas conexões íntimas. Isso fornece a você e a outras pessoas a capacidade de se relacionar e oferecer possíveis informações úteis sobre o que você está vivenciando. No trabalho. Você sempre foi extremamente meticuloso em seu trabalho e sua atenção aos detalhes conquistará hoje o apoio e aprovação de seus superiores. Sua sinceridade, criatividade e dedicação ao trabalho finalmente serão notadas e grandes recompensas o aguardam. O dia será agitado e cheio de compromissos de trabalho, mas você se sentirá feliz e cheio de energia. Você está em contato com o seu chamado? Isso é algo para se perguntar hoje, já que a lua está em leão e na sua décima casa de carreira. Muitas vezes as pessoas passam a vida trabalhando sem pensar em um trabalho que não as satisfaz, que não dá à sua alma a sensação de que está exatamente onde deveria estar. Se essa é a sua situação atual, o que você pode fazer para mudar isso? Mesmo que você não consiga transformar sua vocação em seu trabalho diário, pratique-a como um hobby paralelo. Qualquer coisa que você se dedique acabará por florescer e se tornar sua realidade, mesmo que não pareça exatamente com o que você deseja. Saúde Você parece estar um pouco estressado. Experimente praticar esportes fitness ao ar livre, como natação ou yoga. Você tem que fazer isso regularmente para fortalecer os músculos e a capacidade pulmonar. No entanto, evite-o se o tempo estiver muito frio lá fora, você será afetado negativamente. Nessa condição, vá a uma academia e, sob orientação de um treinador, faça exercícios leves de condicionamento físico. Durante esse trânsito, escorpião pode se sentir intenso e carregado emocionalmente. É importante canalizar essa energia para atividades transformadoras como terapia, meditação ou yoga. Os escorpianos são apaixonados e intensos, por isso os treinos que lhes permitem levar-se ao limite são os melhores. O melhor cristal para usar é a turmalina negra, que ajuda a proteger contra energias negativas. Para a comida, experimente sabores ricos e profundos, como amoras ou chocolate amargo, para melhorar o seu humor. Família e amigos Se você sempre sonhou em curtir momentos românticos com seu amado, hoje vê uma boa oportunidade. Aproveitem o dia juntos no conforto da sua casa ou em algum lugar próximo à natureza. Luz suave, aromas e cortinas suaves nunca param de aumentar a intensidade do romance. Vá em frente! Você se divertirá muito hoje! A vida provavelmente parece bastante básica ultimamente, escorpião, e de todos os signos do zodíaco você é o menos feliz em lidar com qualquer coisa que mereça o termo básico. Você não gosta necessariamente de democionante, mas não gosta de banal. Embora eu certamente simpatize e saiba como a vida pode ser chata às vezes, estou mais do que feliz em dizer que as coisas estão prestes a melhorar e que a vida se tornará mais emocionante e cheia de opções nas próximas semanas do que tem sido há algum tempo. Compatibilidade No trabalho sagitário Apaixonado aquário Com sorte capricórnio Sua cor da sorte hoje Esmeralda Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!